Tive direito a um cruzeiro aqui, a um través aqui. Só faltou internet aqui no local pra eu ligar o celular e fazer o fly radar aqui, o fly radar ao vivo. Aqui eu não peguei a internet, eu teria que pegar uma assinatura de 5,6 reais por mês. Essa câmera é o que? Não, é VGA. É boa a imagem dela? É, boa a imagem dela, só não é bom de zoom, mas agora a outra câmera que eu peguei, que é Aracaju, que é a Benk, a Benk é um genérico de Canon, que é profissional. Aí sim, é bom, pega lá, pega lá, na ficha, pega lá aqui, pega lá, tudo boníssimo, até umas vezes já estão com o celular aqui, eu pego. Mas ele sai em ponto, fez em ponto aí? Sai, Deus ajude que ele, se tiver pouco passageiro, sai agora, se tiver muito passageiro, sai 6, não sai menos de 10 horas não. Por exemplo, há 8 dias, há 4 passageiros, aí ele atrás do cara da chuva, ele pode aposar 5,20, aposou 10, faz 6, foi 6 em 5 que ele saiu, não esperou nem 1 minuto, porque só tinha 4 passageiros, saiu logo, e quando tá cheio, 20, 30, aí demora um pouquinho. Depende do meu passageiro, espero que eu seja 6, né? Está vendo, ele é um minuto aí. Olha aí, fica aí olhando aí, por alguma coisa, eu vou esperar a hora dele decolar, né? Eu botei lá amarrado no meu pé, eu quero ver se ele está. Passou as 10 para as 6, passou as 10 para as 6, um voo de cruzeiro aqui, passou as 10 para as 6, um jato comercial, tá bom, vou ver isso lá no meu computador. Pronto, pronto, dá um zoom lá no horizonte do aeroporto, oxe, de boa, de boa, só falta o avião, dá o fora do solo. E aí Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti